Esta é a última semana para as inscrições gratuitas do desafio Jovem Empreendedor. É um jogo virtual que simula o dia a dia de uma stand-up, estimula o desenvolvimento de atitudes empreendedoras e estudantes mineiros. Vamos saber mais com Regiane Freire de Alquimim, assistente técnica do Sebrae em Januária. O Sebrae Minas promove o jogo virtual que transforma estudantes mineiros em donos de startups. Alunos dos ensinos médio, técnico, superior e tecnólogo já podem se inscrever gratuitamente no desafio Jovem Empreendedor. Estão abertas as inscrições para o desafio Jovem Empreendedor, um jogo virtual que simula o dia a dia de uma startup e estimula o desenvolvimento de atividades e atitudes empreendedoras de estudantes mineiros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 31 de julho pelo site desafio.sebrang.com.br. Durante o desafio, os participantes terão que administrar uma startup e tomar decisões sobre pessoas, desenvolvimento do negócio, finanças, marketing, vendas, planejamento e desenvolvimento, análise da concorrência. Que o estudante tenha a oportunidade de vivenciar a experiência de empreender, lidar com as dificuldades e oportunidades que vêm junto com a responsabilidade de administrar o negócio. Para participar, os estudantes devem formar equipes de no mínimo três e no máximo cinco integrantes que estejam no mesmo nível de ensino. E além de todo o aprendizado, ao final, as três equipes que ganharem terão premiações relacionadas ao jogo. Esta é a segunda edição do desafio Jovem Empreendedor. No ano passado, 50 equipes formadas por 1.526 estudantes e 125 professores se inscreveram no jogo virtual.